Meus amados, essa palavra nos revela o coração do mestre, o coração de Jesus, do bom pastor. Ele quer primeiro ganhar as ovelhas que se afastaram da casa do pai, as ovelhas perdidas. Eu digo que não tem coisa pior nesse mundo do que a gente está perdido. A gente caminhar como aquela ovelha sem pastor. Porque de fato tem muita gente vazia, que às vezes até tem conhecimento intelectual, pessoas que aparentemente estão bem. Mas quando nós não estamos caminhando com Deus, quando nós não estamos cheios de Deus, nós temos um vazio interior muito grande. E talvez você tenha pessoas assim muito próximas de você, que trabalha com você, que estuda ou que mora debaixo do mesmo teto. Pessoas que estão distantes de Deus. Pessoas que foram se afastando cada vez mais da igreja. Não participam de uma missa, não ouvem a palavra de Deus, não experimentam a Deus como você. E olha a missão que hoje o Senhor está dando para mim e para você. Ide antes de mais nada a essas ovelhas perdidas. Ide a elas. Porque eu vou dizer para você que se tem uma coisa que Jesus sempre faz, é ir até as ovelhas que se perdem. Essa é a preocupação de Jesus. Aliás, será que você também não é uma dessas ovelhas que está meio perdida? Porque às vezes a gente está dentro da igreja, às vezes a gente até ouve a palavra de Deus, mas o nosso coração está muito distante, a nossa mente está muito distante das coisas de Deus. E o Senhor o tempo todo fica nos procurando. O Senhor quer nos encontrar novamente. E veja que se a gente vai olhar no nosso dia a dia, como que o Senhor fica nos buscando? Através de uma palavra profética, através de uma mensagem pelo rádio. Às vezes a pessoa está trocando ali a estação do rádio e de repente uma mensagem que vem lá na alma. Quem nos acompanha pela TV evangelizagem sem sombra de dúvida. Quantas e quantas vezes você ouviu palavras que tocou teu coração aqui pela TV? É porque o Senhor fica nos procurando. O Senhor quer. Gente, quem ama tem um desejo enorme de encontrar aquele que está perdido. Eu que trabalho com dependente química, eu vejo o desespero das mães, quando o filho está perdido nas drogas. E você que é mãe, você que é pai, eu tenho a certeza, não preciso te conhecer. O maior sonho da tua vida é ver o teu filho dentro da igreja, no bom caminho, se ele está meio afastado. Então, quem ama fica procurando aquele que se perdeu. É assim que o Senhor olha para cada um de nós. O Senhor não fica apontando com o dedo para nos acusar. E veja que Jesus não está pedindo nada mais do que, ele quer que nós façamos aquilo que ele faz com cada um de nós. O que não é justo é nós experimentarmos a graça de Deus, é o Senhor ter misericórdia de cada um de nós. E nós olharmos para os outros que estão um pouco afastados, até com um certo desprezo. Porque as vezes a gente pensa assim, ah, essas pessoas aí não querem ir para a missa, não querem se aproximar de Deus. E eu já fiz a minha parte, eu lavo minhas mãos, nem rezo mais. Eu já ouvi gente dizendo que não reza mais pelos seus, porque já desistiu. Pelo amor de Deus, não faça isso, filho. Nunca desista das pessoas que você ama. Eu digo que a maior tragédia, eu acho, da nossa vida, vai ser um dia chegar no céu e não encontrar as pessoas que nós amamos lá. Eu acho que não vai ter coisa pior do que isso. Você um dia chegar no céu e você não encontrar as pessoas que você amou que é na terra lá. E o pior de tudo isso, é saber que você não anunciou o reino de Deus. Que você não conquistou essas pessoas para vir para Deus. Engraçado que o mundo tem uma lábia gente. É interessante como que as pessoas hoje, são quase que arrastadas pelas coisas do mundo. Porque o mundo sabe convencer. Liga a televisão para você ver. Como que os nossos jovens hoje ficam vidrados nessas minisséries, nas novelas e tantas coisas que são transmitidas pela televisão. Mas se fala das coisas do mundo hoje com uma convicção. Por que que os nossos jovens sabem que a droga é o mal do século? Aliás, é chamado de droga porque é uma droga. E por que que tantos jovens estão entrando para as drogas? É porque os traficantes tem uma lábia para ganhar os nossos jovens. Eu estou vindo de uma missão de São Paulo. Cheguei agora de manhã, viajei à madrugada e cheguei bem pertinho do horário da missa. E ontem em São Paulo, eu estava pregando sobre isso. Eu dizia, como é interessante, né? Pai e mãe que há muito tempo não diz mais para o filho essa palavra, eu te amo. Eu sei que você ama o teu filho mãe, eu sei que você ama o teu filho pai, mas talvez falta você expressar mais isso. Convencer o filho do teu amor. Sabe por que que eu digo isso? Porque o traficante lá fora, ele antes de oferecer a droga para o teu filho, ele expressa um certo amor por ele. O traficante diz, eu te amo, não bem nessa linguagem, eu te amo, mas o traficante antes de oferecer a droga, geralmente o que que ele faz? Ele diz, olha cara, você é meu brother, você é meu chará. O que que significa ser meu brother, meu chará? Se não é, traduzindo em miúdos como diz o outro, eu te amo. Você é importante para mim. Aliás, a primeira droga, o teu filho não precisa nem pagar mãe. Hein pai? A primeira droga, eu que trabalho já há mais de 10 anos com dependente químico, a gente ouve isso quase todo dia. A primeira, a segunda droga não precisa pagar, é de graça. Aliás, é meu brother, né? É meu chará. Agora, a terceira droga, se ele não pagar com o dinheiro, ele vai pagar com a vida. Vão matar o teu filho. Mãe e pai, vão matar o teu filho se ele entrar por esse caminho. E isso é tão triste gente, porque eu tenho mais enterrado jovens do que recuperado. E sabe o que, eu digo que, hoje o que o senhor está dizendo é, vão até essas ovelhas perdidas. Tente ganhar essas ovelhas perdidas. E só o amor é capaz de transformar. Só o amor é capaz de trazer as ovelhas. A gente não consegue ganhar ninguém no grito. A gente não consegue ganhar ninguém, sabe, obrigando uma pessoa a vir para o bom caminho. Não é assim que se faz. Mas quando o jovem se sente bem acolhido dentro de casa, quando ele se sente amado, ele não precisa buscar lá fora aquilo que ele já tem dentro de casa. E a gente vê esse filme quase todo dia. Famílias desestruturadas, pais e mães desequilibrados. E eu não estou dizendo aqui que os pais são culpados dos filhos que estão nas drogas. Estou dando só um exemplo, porque a grande maioria das famílias desestruturadas, geram filhos que vão para o submundo. Tem pais que não sabem formar os filhos, eles deformam os filhos. Deformam. Por isso, vão até essas ovelhas perdidas. É o senhor que nos pede. E você sabe o tamanho do coração de Jesus. Aliás, nós dizemos o sagrado coração de Jesus. Jesus tem um coração gigante. Ele só sabe amar, gente. Ele morreu por amor de mim, por amor de você. Então, é como se o senhor dissesse, assim como eu vos amo, assim como eu vos amei, assim como eu sempre te dou uma nova chance, tenho toda a paciência do mundo com você. E você sabe disso, porque cada erro que a gente comete nesse mundo, e o senhor sempre nos dá uma nova chance, o senhor hoje está pedindo que você faça o mesmo. Vá até as ovelhas perdidas. Ame essas ovelhas perdidas. Pegue no colo se for preciso. Ame aqueles que menos merecem, porque é assim que a gente vai conseguir transformar. Que São Bento, aquele que hoje nós invocamos, possa ajudar você a vencer o mal. E eu digo que a maior estratégia de Satanás é afastar de nós as pessoas que a gente mais ama. Não se esqueça disso. Eu tenho um livro que eu escrevi na linha de exorcismo, chamado A Luta contra o Mal. E eu trabalho essa reflexão. A maior estratégia de Satanás é afastar de nós as pessoas que a gente mais ama. Então, a gente precisa ganhar essas pessoas para Jesus. E só no amor a gente vai ganhar. indo até essas ovelhas perdidas e fazendo como o bom pastor faz. Pegar no colo se for preciso. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.